Eu sentia muita dor de barriga e cagava, sabe? Na época, o meu nome era Kung Fu... Pegou a visão, hein? Bora, meu filho. Vou te treinar um pouquinho, te ensinar, hein? Olha minhas bolas descendo, viu? É, 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 bicha. Bora, bora. Ai, minha... Ai, minha perna. Nem pra dar tu não presta, hein? O quê? Oh, vê, veste a calcinha. Bora pro ringa ali, hein? Bicho, ele vai te arrebentar. Ele tá mais pra bunda, saindo o ponteiro. Fala aí. Ah, rapaz, meu tio, cocai, se não foi bem, viu? Pra mim tá de direita e de esquerda, viu? Poeta, viu? É hoje que tu vai achar o boga, hein?